Gostaria primeiro de parabenizar esses dois colegas, deputado e deputada, e mais um funcionário da casa aqui citado pelo nosso companheiro, Cabo Campos, pela passagem dos seus natalícios, graças a paz, Edilardo Júnior, e o funcionário que eu infelizmente não guardei, o deputado Campos falou, Arnaldo e Milena. Arnaldo e Milena. Parabenizar a todos, desejar a felicidade. Arnaldo e Milena. 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 Parabenizá-los a todos, desejar muito sucesso, muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, apenas para parabenizar, já parabenizei os colegas deputados, os funcionários da casa, e parabenizar o time de Imperatriz, do Imperatriz, Cavalo de Aço, que mais uma vez é campeão nesse Estado, e parece que o time gosta muito dessa data terminada, com a terminação em 5. Em 2005, me recordo, que fomos aqui ao estádio em São Luís e saímos campeões. E agora, em 2015, 10 anos após, outra vez campeões ali em Imperatriz. Eu gostaria de parabenizar o Cavalo de Aço pela conquista desse campeonato estadual, de grande importância para o povo de Imperatriz, especialmente para os desportistas daquela cidade. Eu acho que o trabalho que o vereador Buzuca, que é o presidente do time, vem fazendo à frente deste grande time, exatamente chegou, fez com que toda a equipe chegasse à decisão, e ainda aumenta o valor dessa conquista, por ter sido uma decisão contra o time de futebol mais tradicional do Maranhão, que é o Sampaio Corrêa. E isso, sem dúvida nenhuma, coloca aí louros nessa vitória, nessa conquista, em cima de um adversário competente, forte, reconhecido pelo seu futebol, não só no Estado do Maranhão, como a nível nacional. Portanto, eu quero a cada jogador, do goleiro, a todos os reservas, eu quero parabenizá-los. Gostaria muito que o professor Marco Aurélio estivesse aqui, que gosta de futebol. Eu sou um amante do futebol, porque eu fui jogador, gosto de jogar bola, gostava, né, que agora parei, mas não poderia deixar de registrar, para que fique aqui nos anais dessa casa, por todo o tempo, fique registrado exatamente essa grande vitória de todos os desportistas da Imperatriz, em especial desse time que tanto nos representou. E o mais importante, senhor presidente, é que isso abre um leque de oportunidades a este time, que agora poderá participar dos campeonatos nacionais, e uma vez que participe dos campeonatos nacionais, aumentar a bilheteria, receber mais recursos, fazer melhores contratações, ter um técnico melhor, um treinador melhor, contratar jogadores melhores, enfim, abre um leque de perspectiva ao torcedor de Imperatriz, e ao time do Imperatriz também, para melhorar no seu nível de futebol. Portanto, eu termino as minhas palavras, mais uma vez, deixando um abraço, em meu nome, em nome do professor Marcos Aurélio, em nome do deputado Léo Cunha, em nome da deputada Valéria Macedo, dos deputados de Imperatriz, que representam aquela região, da Francisca Primo, também que é ali de Buritico Pú, deixando um abraço, e os nossos parabéns, e os agradecimentos, por dar essa alegria ao povo da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso o registro. Obrigado. 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 Obrigado.